Fala pessoal, Daniel Tambasco falando. Bem-vindos ao meu Daily Cast. E no conteúdo de hoje eu quero te apresentar seis tópicos que vão te ajudar a conquistar os seus sonhos. E eu gosto de lembrar sempre que precisa haver congruência entre o seu sonho e os planos de Deus. Porque de fato todos nós precisamos buscar o nosso propósito, ou melhor dizendo até os propósitos de Deus para a nossa vida. Eles vão ser os melhores para nós, para os outros, porque nós não nascemos aqui para desfrutar apenas dessa vida. Além disso, nós precisamos ser relevantes, ser sal e ser luz. Mas eu vou te apresentar alguns tópicos que podem fazer total diferença na tua vida. O primeiro deles é visualizar o futuro ideal. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, fica difícil dizer que chegou ao sucesso. Lembro também que sucesso não quer dizer dinheiro, fama, essas coisas. Isso são efeitos colaterais, muitas vezes, de um bom trabalho. Mas sucesso tem a ver com o cumprimento da tua missão, ou da missão que Deus te designou para fazer. Existe um chamado, e muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Eu gosto de usar esse texto para mostrar que o sucesso é para todos, mas nem todos estão para o sucesso. Então você precisa visualizar, entender o que você quer de fato. Quando a gente faz aquela ferramenta de coaching de missão e propósito, você faz uma busca na sua história, você tenta conectar a sua história com o propósito de Deus, que tem a ver com a sua formação, o que Deus formou em você, quais são os dons, ou seja, presentes que Ele te deu. E Deus nos deu dádivas, talentos, presentes. E a gente sabe que o final das contas é que a gente vai usar esses talentos para o reino dEle. Deus prometeu para Abraão sucesso. Falou assim, engrandecerei o teu nome, desde que ele fosse uma bênção, uma bênção para o mundo. Abraão sendo uma bênção para o mundo, como foi? O nome dele é, depois de Cristo, claro, um dos nomes mais conhecidos da história, patriarca de três religiões, mas ele sempre honrou o nome de Deus através dos seus atos. E é assim que a gente tem que ser. Então eu faço uma análise, primeiramente de onde você está, qual é a tua posição atual. E depois, ou seja, quando eu falo de posição atual, eu falo da tua realidade. Se você não está satisfeito com os teus resultados atuais, ou se você sabe que Deus tem algo para você, ou se você tem uma promessa que você carrega com você há muito tempo, ou até pouco tempo, e sabe que aquilo vai, ou tem que se realizar na sua vida, esse é o seu sonho, você precisa saber onde você está, primeiramente, para depois buscar aquilo que Deus tem para você. buscar a posição desejada, ou a situação ideal para a tua vida. Coloque no papel, então, qual é essa situação? É o teu sonho. Visualize o futuro ideal para você. Vale a pena sonhar, mais ainda, realizar. Número dois, você precisa ter hábitos de vida. Então, se você pegou um papel e escreveu o teu sonho, coloque embaixo quais os hábitos de vida que podem me levar a realizar este sonho. E quando eu falo de hábitos, eu falo na questão de saúde, na questão emocional. O que você faz quando você acorda todos os dias? Quais são as ligações que você faz? Se é que você faz ligações, porque hoje, nessa era de WhatsApp, ninguém mais fala com ninguém. A gente sai falando por mensagens, às vezes, manda textos generalizados para grupos. Bom dia, amo vocês. Mas, de fato, a gente não sabe nem quem está ali dentro daquele grupo, sabe? É diferente de você pegar o teu telefone e ligar para três pessoas por dia, por exemplo, e dizer, gosto muito de você, estou te ligando só para ouvir tua voz. E em questão de saúde, como é que são os seus hábitos? Você come bem? Você se alimenta direito? Você faz exercícios físicos? Você tem uma rotina saudável? Perde muito tempo com rede social? O que precisa analisar na sua rotina diária para que você possa otimizar melhor o teu tempo? Porque a gente visualizou ali a situação ideal e agora nós estamos traçando tópicos para que você possa buscar o teu sonho. E os hábitos fazem parte disso. Se você tem o hábito de ficar perdendo tempo em rede social, precisa adquirir o hábito de trocar esse desperdício por ganho de tempo, investindo em algo que vai realmente te conectar com o teu futuro. Então, faça uma lista dos teus hábitos atuais. Assim, desde que eu acordo, quando eu acordo eu faço isso, isso, isso. Fico na televisão de manhã, tomo meu café tal hora, depois ligo para não sei quem ou não ligo, entro na rede social e tal. Perceba, o que de tudo isso que você faz é útil e o que é fútil? E aí você vai traçar metas para tirar esses hábitos ruins e colocar e substituí-lo por hábitos bons. Se possível, use um papel ou uma agenda. Eu estou chegando à conclusão de que esses aplicativos todos que a gente tem, que nos ajudam a gerenciar o nosso tempo, nos tiram realmente do pensamento. Nós temos conexões neurais. Quer ver um exemplo? Tenta escovar os dentes com a mão trocada pela manhã. Você vai ver a surra que você vai tomar. Porque quando a gente acorda, uma série de hábitos de higiene, de café e tudo mais se tornam hábitos e a gente é levado pelo subconsciente, a gente acaba não pensando. Então o cérebro gasta pouca energia com a nossa rotina diária. Se você trocar essa rotina e começar a fazer coisas diferentes ou a mesma coisa de formas diferentes, você vai criar novas conexões neurais. Isso vai trabalhar em função do teu cérebro. Procure, então, ter uma boa rotina. Procure pesquisar. Vai para o YouTube. Pesquise rotina saudável de vida, hábitos saudáveis, tempo de oração, tempo com Deus, tempo de composição, ler a Bíblia, ler um bom livro. O que vai te trazer uma boa mente e te conectar com o futuro ideal. Número 3. Quais têm sido as suas escolhas? Nós sabemos que as nossas escolhas de ontem produziram os resultados que colhemos hoje. E nós sabemos também que as escolhas de hoje produzirão os frutos de amanhã. Então você precisa reavaliar quais foram as suas escolhas nos últimos dias, meses ou anos e perceber o que essas escolhas produziram para a tua vida hoje. E aí você vai ter uma visão ampla daquilo que você precisa mudar realmente. O que dizer sim, o que dizer não, ou para que dizer sim, para que dizer não. E como analisar as situações e oportunidades que muitas vezes aparecem na nossa vida. Lembre-se que oportunidade, nem sempre oportunidade é para o bem. Às vezes você tem algo ideal para construir e aparece uma oportunidade que te tira do foco, que é o teu sonho. E aí você resolve momentaneamente a tua vida através de uma oportunidade que aparece e quando vai ver, passaram-se os anos e a tua vida aconteceu. A tua vida passou, aliás, e nada aconteceu. Por quê? Porque você fica trocando o teu sonho por pequenas oportunidades, pequenos grãos de areia que vão minando o teu foco. Lembre-se que as coisas que podem te tirar do foco, a ansiedade, que é excesso de futuro, a depressão e tristeza, que é excesso de passado, a preocupação com o que você pensa sobre si e o que os outros pensam sobre você ou sobre os seus projetos, quando você fica tão preocupado com o que os outros pensam, acaba tentando agradar a todos. E quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente acaba não agradando ninguém e sendo medíocre, fazendo tudo pela média daquilo que acha que os outros vão gostar. Então, você tem que se conectar com o teu futuro e não se preocupar com certas coisas. Foco, foque no agora e perceba quais as escolhas precisam ser feitas. Ok? Faça uma lista, tudo que eu estou falando para você aqui, faça uma lista do que você tem feito, de como tem agido, as coisas que você tem dito e como você pode mudar, o que precisa ser mudado, o que precisa fazer ou deixar de fazer para que você tenha uma conexão do teu comportamento atual com a realização do teu sonho. Aí você vai poder, num passo a passo, se alegrar a cada dia. Senão você fica se frustrando, porque mais um dia se passou e você parece que está mais distante do teu sonho. Número 4, comportamentos. Os teus comportamentos, aliás, o número 3 é a escolha. Muitas das nossas escolhas produzem comportamentos e esses comportamentos trazem os nossos resultados. Que tipo de comportamento você tem tido para com você mesmo, para com o próximo, para com as oportunidades que te aparecem? Vou te dar um exemplo. Aparece uma grande oportunidade de você desenvolver um projeto com uma outra pessoa, com um outro artista, de repente. E aí você já fica pensando, eu sou mais importante do que aquele cara, logo, ele quer me usar. E aí você deixa de fazer. E aí vem outra oportunidade. E você coloca outra crença na frente da oportunidade e vai trocando, trocando, desistindo, procrastinando. Quando vai ver, a vida está passando e você não está realizando nada, não está fazendo nada. Os teus comportamentos têm atraído pessoas ou têm expelido pessoas? Você tem sido uma pessoa que toma um taker, que só quer saber de relacionamentos que vão te agradar ou te favorecer? Ou você é uma pessoa doer, que gosta de se doar, de compartilhar, de fazer com que os outros cresçam? Se a tua vida é relevante, as pessoas têm coisas bonitas para falar a teu respeito. E logo, as tuas conexões vão aumentar. Porque quando eu ouço alguém falar de uma terceira pessoa tão bem, eu quero conhecer essa pessoa. Geralmente, os meus amigos falam, você precisa conhecer o pastor tal, ou fulano de tal, o guitarrista, o cantor. E eu falo, eu quero conhecer essa pessoa. Se é tão importante assim para você conhecer essa pessoa, eu também quero me conectar com essa pessoa. Que tipo de pessoa você tem sido? Como o teu comportamento tem feito que você seja percebido? Com a tua percepção do mundo e como você tem sido percebido pelo mundo? Isso é muito importante, porque isso vai trazer resultados para você no futuro. O quanto que o teu comportamento de hoje tem se conectado com a realização do teu sonho? Lembre-se que o tópico de hoje é a realização do teu sonho. Tudo o que eu estou falando hoje no nosso Daily Cast tem a ver com a realização do nosso sonho. Número 5. Relacionamentos. É claro que eu estou aqui passando os tópicos e sempre dar uma pinceladinha de um no outro para você ver como as coisas são misturadas. E ao mesmo tempo, a gente consegue separar para pontuar algumas coisas. Os teus relacionamentos têm trazido luz para a tua vida? Você tem sido luz na vida de outras pessoas? Como eu falei no tópico anterior, o teu comportamento para com os outros vai gerar conexões e frutos na vida do outro. Quando o outro é abençoado pela tua vida, existe uma lei que Napoleão Hill fala muito, a lei da reciprocidade. Gentileza gera gentileza. Quando você muda a vida de outra pessoa, a pessoa vai fazer o que puder e o que não puder para ajudar você a mudar a tua vida também. E você não faz isso por interesse. Você faz porque entendeu o seu propósito, entendeu a sua relevância, entendeu que o teu comportamento e a maneira com que você age vai ser percebida pelos outros. Tem uma frase que diz que você é a soma das cinco pessoas com quem você anda. Mas será que você também não tem sido forte o suficiente para influenciar o meio? Será que todo mundo te influencia e você não tem capacidade de influenciar positivamente as pessoas com quem você anda? Se você não é esse tipo de pessoa equilibrada emocionalmente, forte, intelectualmente, você não pode andar com pessoas que vão te tirar do bom caminho. Eu já assisti uma série de vídeos onde as pessoas dizem que você tem que ser a pessoa mais burra da mesa. Isso quer dizer que você tem que andar com pessoas que vão te ensinar, pessoas que vão te puxar para o sucesso. Isso faz parte. Mas quando falamos também de relevância, você tem que ser luz para outras pessoas. Então, fica um conselho muito importante. Tenha discípulos. Ande com pessoas que te admiram. Porque aí você vai sentir a responsabilidade de ajudar os outros. Quando você tem responsabilidade sobre o ensino, sobre capacitação de outras pessoas, você vai buscar, você aprende para poder ensinar. Eu posso falar para você que a época em que eu mais aprendo guitarra é quando eu dou aulas de guitarra. Eu posso dizer também que quando eu mais cresço falando de desenvolvimento humano é quando eu tenho mais clientes ou quando eu tenho mais bandas para mentorear ou faço mais conteúdo na internet. Nessas épocas, a gente vai buscar, a gente vai estudar. É onde a gente se abre para o aprendizado. Dessa forma, a gente cresce demais. Então, tenha discípulos. Seja relevante. Tenha redes sociais e use essas redes não para futilidades, mas para mudar a vida das outras pessoas. Coloque em um papel, sempre em um papel. Não digite nada não, porque o corpo memoriza também. Então, escreva como é que você pode ser importante para outras pessoas. Como é que você pode usar aquilo que você sabe fazer para mudar a vida de outras pessoas. E em sexto lugar, e não menos importante, muito pelo contrário, a espiritualidade. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Se você é amigo de Deus e se relaciona diariamente com Ele, seja através de oração, de estudo da Palavra de Deus, da Bíblia, tendo um discipulador, alguém que pode te ajudar. Como eu disse antes, tendo discípulos que demandem estudo, você se conecta com Deus. Então, eu lembro até de uma vez que o pastor Esdras da Renascer falava para mim, há muitos anos atrás, que a gente tinha que ser adorador. E eu falava, não, a gente tem que ser evangelista. Eu fui chamado para ser evangelista. Mas hoje eu entendo que um evangelista que não tem relacionamento com Jesus, vai falar de quem para os outros? É difícil. Se eu falar sobre Einstein para você, eu vou falar daquilo que eu li em livros. Mas eu tenho certeza que as pessoas da família ou pessoas que conviveram com ele poderiam falar com muita mais autoridade sobre ele. Então, você tem que ter relacionamento com Jesus. Você tem que andar, falar com Ele constantemente, assistir ou ouvir mensagens, podcasts sobre a Bíblia, teologia, sabe? e orar e buscar muito a Deus. Tenha grupos, células, não importa. Ore com a tua banda, saia dessa zona de conforto que muitas vezes a atuação, aquilo que você faz, o tocar, o atuar, o dançar, acaba se tornando uma zona de conforto, um lugar comum, onde você só se encontra para fazer a sua arte ou aquilo que é a ocupação de vocês. Se você sair disso, se comprometer com o crescimento, em aprender, em ser muito mais do que isso, uma vez disseram para mim, você é mais do que música. E isso ficou na minha mente, eu desenvolvi um curso que é um processo de desenvolvimento chamado Você é mais que música. E isso não quer dizer só para música, eu estou falando que você é muito mais aquilo que você sabe fazer. Você é muito mais do que dança, você é muito mais do que teatro, você é muito mais do que engenharia, você é muito mais do que teologia, você é uma luz, uma voz, aliás, para trazer luz para a vida das pessoas. Se você não entender isso, se você não entender que a sua arte não é o fim, mas o meio para te levar à realização do seu propósito, vai ficar difícil, porque eu poderia dizer que você já alcançou o teu sonho. Se o teu sonho é ser músico e você já é músico, pronto, acabou. Mas seja a tua arte o meio para te levar até o teu sonho. Então, relacionamento com Deus é tudo. Eu acho que eu deveria ter falado no começo isso, mas eu deixei por último para você entender a importância de tudo que eu falei antes e mais outros tópicos que eu poderia colocar neste material acabam dirigindo ao relacionamento com Deus. Se você diz que é servo de Deus, se você diz que é cristão, se você tem um ministério, e o ministério é sobre o reino, e o reino de quem? O reino de Deus. Então, você tem que entender sobre o reino de Deus, você tem que estudar, você tem que andar com Jesus, o teu rosto tem que transfigurar, você tem que ser um espelho angular que reflete a glória de Deus sobre a vida das pessoas. Senão, não faz sentido você ter um ministério. É melhor você ter uma carreira artística secular do que ter um ministério e falar daquilo que você realmente não vive. Isso é hipocrisia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se você gostou, deixa o joinha aí no vídeo ou na rede social que eu tiver agora, porque eu posto em alguns lugares diferentes, às vezes. Então, deixa o teu joinha, compartilhe, ative a notificação, porque toda vez que eu fizer um material, você fica sabendo. Ou por e-mail, ou por um impulso no celular, de alguma forma você vai ficar sabendo que a gente está junto aqui. Se você quiser entrar para a minha lista de transmissão do WhatsApp, basta me procurar, manda uma mensagem, e eu vou ter um prazer enorme de ter você e ali nessa lista a gente manda material quase diário para todo mundo. Bom, se você for guitarrista, eu tenho uma novidade. Estou lançando um curso por WhatsApp. É somente por WhatsApp um curso de três meses aonde você vai receber por um investimento mínimo. Aliás, curso de WhatsApp é para isso mesmo, né? Já ficou subentendido que estudar por WhatsApp tem um investimento baixo e fica acessível para todo mundo. Então, estou fazendo um curso de técnicas, todas as técnicas que você possa imaginar com o meu jeito de tocar, claro. Então, você vai aprender ali os meus segredos, o jeito que eu faço, o que eu toco, dicas de blues também, bônus. Entre então no meu WhatsApp que é 11957273228 e fala para mim que tem interesse no curso que eu vou te colocar no grupo de interesse para você saber como é que funciona e aí você vai poder escolher de participar ou não desse curso comigo. Lembre-se que as vagas encerram rapidamente. Eu vou pegar poucas pessoas para eu poder me conectar com cada uma delas. Então, aproveite e me chame lá. Deus abençoe e até o próximo Daily Cast. Tchau, tchau.